TV Itajubá News, oferecimento, Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Olá, bom dia, webespectadores da TV Itajubá, esta TV que pega no seu celular. TV Itajubá News ao vivo com vocês, diretamente da Policlínica do Mercado. Mutirão do Glaucoma está tendo aqui no mercado e a Jaqueline vai mostrar pra gente e explicar como funciona esse mutirão. Quem tem que estar aqui buscando esse tratamento, né Jaqueline? Bom dia a todos, eu sou a Jaqueline, como a Beth falou, sou diretora da saúde, a gente está aqui no mutirão do Glaucoma e a gente tem 10 dias de atendimento, são 600 pessoas que passam por esse mutirão. O Glaucoma é uma doença progressiva, silenciosa e infelizmente é uma das que causam o maior número de cegueira no mundo, né? Então, se diagnosticado precocemente, tem o tratamento, tá? Então, a gente indica que as pessoas que têm na família, né, que possam participar desse mutirão que é oferecido por essa gestão pelo governo, tá? E pode procurar o postinho do bairro para que possa ser inserido no programa através do SISREG, que é o sistema de saúde, tá? Então, nós vamos aqui mostrar como é que é feito o mutirão. Como eu disse, são 600 pessoas por dia. Opa, 600 pessoas no mutirão. 60 por dia, tá? Então, vamos ver como funciona? Aqui é o começo do atendimento. Aqui começa o atendimento, tá? A gente passa pelo cadastro, as pessoas que já são pacientes e as que não são, porque hoje é o dia de primeira vez. Então, as pessoas que não são e as que são, passam pelo Marcos aqui, o Marcos pega o cadastro, faz o cadastro e começa o início, e aqui é o início do tratamento, tá? Faz o cadastro, né, pelo sistema lá do Instituto Vibra. E aí as pessoas aguardam através de senha, né, são em média 60 senhas por dia, como eu falei, e aí eles aguardam o atendimento pra começar aqui o início do tratamento, tá? Então aí, depois de passar pelo cadastro, nós vamos passar aqui pela Marcela, e a Marcela faz uma avaliação, tá? Aqui é realizada uma avaliação da visão, do campo de visão da pessoa e da pressão do olho, tá? Aí a pessoa faz, né, a avaliação, a Marcela aplica o colírio, né, Marcela? É, aqui a gente realiza a pré-consulta. A pré-consulta, ela é realizada a pressão ocular, intraocular, a taquimetria, a cuidade visual, aí eu dilato o olho do paciente pra estar encaminhando ele pro doutor. Aí daqui vai pro doutor, e a gente faz todo o procedimento, é um acompanhamento que a gente tem de 3 em 3 meses, em cada cidade, aqui de 3 em 3 meses a gente tá voltando aqui, e é um programa que gira nas cidades do sul de Minas, tem a Jaque aqui que ajuda bastante a gente, viu, né, Jaque? Pra tudo sair como pedido, e daqui da pré-consulta encaminha pro doutor, e depois a gente tem a pós-consulta, que é a remarcação da consulta, e a entrega de colírios. E em caso de cirurgia, é marcado também por aqui? Vai ser avaliado pelo doutor? E se tiver a cirurgia, vai ser marcado por aqui? O doutor já marca? O doutor encaminha pra cirurgia, aí tem que passar pela Secretaria de Saúde, né, se for o caso de cirurgia. Se é tratado perplexamente com o colírio, que a gente fornece aqui, gratuito, tá? Se for tratado precocemente, se der a quantidade de tratamento, na maioria das vezes não precisa de cirurgia. E quando é avaliado cirurgia, também é através da Secretaria de Saúde. Aí o... Que bom! Vamos estar mostrando pra vocês a sala do médico agora. Obrigado! Vamos lá, gente. Tá agora na avaliação do doutor. Avaliação do doutor Vinícius, tá? Nós não vamos interromper, porque senão atrapalha ali. Então ele faz aí o exame de fundo de olho, tá? E daqui ele já estiver precisando de algum exame, ele mesmo já passa a necessidade do exame, e o paciente sai da entrada na Secretaria. A mesma coisa com relação à cirurgia, tá? Jaqueline, então, se for tratado glaucoma no início, com o colírio consegue... Tratamento, porque glaucoma não tem cura, né? Então é um tratamento. Se fizer precocemente, né? Nessa avaliação aqui que é do mutirão, o tratamento é contínuo, né? E graças a Deus tem de três em três meses, né? E graças a essa gestão também que mantém essa continuidade aqui do mutirão. Quais os dias que está tendo o mutirão? Então, hoje, quarta-feira, tá? Hoje é o dia das primeiras vezes, né? Da primeira vez. É marcada através do posto de saúde da pessoa, tá? Ah, sim. Tá. Nos outros dias são pelos pacientes que já estão em tratamento. Então vai ser amanhã e na sexta será o último dia. Mas já tem vindo desde o dia 21, né? Então são dez dias. Ah, tá. Então, pra ter a primeira consulta, tem que ir até o posto mais perto da sua casa e marcar pelo posto. Isso. Ali é feita uma avaliação, né? Vai através do clínico, o clínico passa pro oftalmo. Aí, através do oftalmo, é feita a análise. Da necessidade ou não do mutirão, de participar do mutirão, tá? E quais os horários? O doutor faz a avaliação aqui. O horário a gente começa às oito horas, tá? E termina em torno de quatro horas da tarde. Então tem o atendimento da manhã, começa às oito horas, termina em torno de onze, meia, meio-dia. E depois tem a uma hora que vai até em torno de quatro horas. Isso. Aí tem o final. Passando pelo doutor, o doutor faz a avaliação. Então, estando ok, ele já dá ali o diagnóstico pro paciente, tá tudo bem, se precisa trocar o colírio ou não. Ele faz o campo visual, né? E aí a gente já vai ali pra entrega de colírio. Vamos lá mostrar o final dessas consultas aqui. Depois de passado pelo doutor, o paciente... E esses, né, que o Ulisses faz a entrega de colírio gratuito, né? E então esse tratamento é todo oferecido pelo governo de forma gratuita, tá? Então o Ulisses entrega aqui o colírio. Nossa, que legal! Então os colírios são entregues gratuitos. Os colírios, na maioria das vezes, são caros, né? Sim, verdade. Então o colírio, a entrega de colírio faz parte do mutirão de glaucoma. Tá? Quase todo mundo sai daqui com a entrega gratuita. Às vezes se a doença não estiver progressiva, às vezes o doutor até libera alguns meses e não precisa pegar, né? Mas a maioria das vezes precisa passar de novo pelo médico. E é um médico gratuito, né? Um tratamento especializado. E é muito bom. Muito importante essa ação, né, Jaqueline? Então, você vai ver que o pessoal tá todo aqui esperando, né? Todo mundo elogia, todo mundo agradece. Isso é muito bom, né? Todo mundo feliz e vem mesmo. O pessoal é assíduo. E sai daqui do Ulisses já com a marcação do próximo, a consulta. Daqui três meses. Então, em outubro, né, Ulisses? Em outubro terá o novo atendimento dessas pessoas que estão vindo hoje. E nos nove dias de atendimento. Nos dez dias de atendimento. Tá? Então, todo mundo sai daqui com a marcação próxima. Já sai com cadernetinha, bonitinho. O Ulisses já instrui. São um pessoal muito bacana, muito agradável. E a gente tá lidando, a maioria dos pacientes não são idosos, né? Então, tem que ter o carinho especial, né? Então, a gente dá a instrução e fala, ó. Tá o dia, você vai retornar com a marcação do cartão aqui. E já leva o polírio e já a marcação. Pro próxima vez. Que será daqui três meses. Então, de três em três meses, nós temos mutirão do glaucoma. Que é muito bem visto pela comunidade, né? E é um benefício. Muito obrigada, Jaqueline. Imagina, disponha. A gente tá muito feliz por participar desse movimento, desse mutirão. Que deixa as pessoas com a qualidade de vida melhor, né? É verdade. Pegando uma deixa aqui, Jaqueline. Você também é coordenadora ali do Banco de Doações de Sangue, né? Posto de Coleta de Sangue. Posto de Coleta de Sangue. Como é que tá lá? Tá tendo bastante doação? Vocês precisam de mais doação? Lá é o Posto Avançado de Coleta de Sangue. É o PACE. P-A-C-E. A gente precisa de doadores bastante mesmo. Que hoje os nossos estoques estão bem baixos, né? Então, a gente pede pro pessoal se inscrever através do site da Prefeitura, que é o nosso principal canal. A gente pede pro pessoal que, por favor, se inscreva pra fazer doação de sangue. Tá bom? Que é muito importante. Ninguém tá livre de precisar um dia, né? É verdade. Você que pode doar, vai lá até a Policlínica da Varginha no PACE. Você faz a sua inscrição ali, né, Jaqueline? Primeiro faz a inscrição no site da Prefeitura. Ah, sim. Tem que entrar no site da Prefeitura. Pra gente fazer de forma organizada e organizar, é melhor que faça a inscrição antes. Pra gente chamar. A gente chama através do telefone e aí a gente dá as instruções e os pretérios pra que seja um doador. Ok. Tá bom? Veste Fernandes para o Itajubá News. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Além de cestas em vários estilos A KS Floricultura trabalha com encomendas para arranjos em casamentos, coroas de flores e muito mais WhatsApp 359-923-0285 Em dois endereços, em Itajubá, no Mercado Municipal e Rua Miguel Viana 96, bairro Morro Chique KS Floricultura, onde tem amor, tem flor Tudo que há de melhor para o seu animal de estimação, você vai encontrar na Casa de Rações LL Com as melhores rações e petiscos para cães e gatos, pássaros e peixes Rações para gado, vitaminas, kit e limpeza para banho pet e acessórios No atacado ou varejo, com entrega a domicílio WhatsApp 988-914633 Casa de Rações LL Rua Geraldino Campista 999, em Itajubá Nos dias de hoje, com a conta de energia tão alta Nós temos que buscar a melhor alternativa para reduzir este custo Então, conheça a Energia Service Ideal para você, fazendeiro, comerciante, empresário e até para a sua casa Qualidade e credibilidade Empresa líder do Sul de Minas Tenha o selo de sustentabilidade em sua empresa Tenha o futuro Com a Energia Service Faça seu orçamento através do WhatsApp 35 36 17 0296 Energia Service A energia que vem do Sol Bar do Peixe O ponto de encontro dos amigos Com as cervejas mais geladas da cidade Você vai saborear o delicioso Torres Minho de Tilápia A irresistível torre de batata Ou ainda um saboroso camarão Além de várias outras opções Bar do Peixe Onde aos domingos você pode levar sua família Para almoçar um especial rodízio de churrasco Bar do Peixe Ao lado do batalhão Com música ao vivo todos os finais de semana WhatsApp 992196820 Visite nosso perfil no Instagram Sorvete especial de verdade É na Sorveteria DL E há mais de 25 anos trabalha com os melhores ingredientes do mercado No varejo ou atacado A Sorveteria DL oferece qualidade pelos menores preços Faça seu pedido através do WhatsApp 987129216 Em dois endereços Na Avenida Silvestre Antônio Junqueira Ferraz Fábrica no número 1401 E loja no 409 No bairro Boa Vista Em Itajubá Sorveteria DL Irresistível do começo ao fim Música Música